E a matéria de hoje foi feita a várias mãos e começou nesta sala de aula com os alunos do quarto ano. Com idades entre 8 e 9 anos, todos estavam ansiosos. A nossa visita faz parte de um trabalho curricular desenvolvido pela professora Daniela. Durante todo o ano, os alunos vivenciam o que é proposto nos livros didáticos. E aí é só dar asas e deixar a imaginação fluir. Como verdadeiros jornalistas mirins, eles pegaram o microfone e fizeram perguntas. E perguntaram mesmo. Onde você se formou e quanto tempo de profissão você tem? Por que você escolheu essa profissão? Você teve outras experiências profissionais? Desde criança você teve sonho de outras profissões? Você gosta do trabalho? Como é ser uma repórter? Já houve algum imprevisto em que você teve que mudar seus planos de reportagem? Qual foi a sua reportagem que você mais gostou? Você faz reportagem fora de Ponte Nova. Por acaso você já entrevistou esse dinheiro policial? Depois de responder às curiosidades, pediram para que eu autografasse o diário de cada um. O repórter cinematográfico Alexandre Gomes também respondeu perguntas e autografou os diários. Essa forma didática de trabalhar o conteúdo aprendido foi uma decisão da professora que tem na escola todo o apoio de que precisa. Os conteúdos são da grade curricular deles mesmos, mas a prática a gente busca aprimorar. Eu acho que não tem sentido estudar uma reportagem só no livro didático. É muito mais legal conhecer uma repórter, conhecer uma câmera e ver como tudo isso acontece. Eles aprendem muito mais assim. Meu nome é Luiz Augusto Guimarães Braz e o que eu mais gostei desse trabalho foi receber a visita de vocês. Meu nome é Guilherme e eu tenho nove anos e o que eu mais gostei desse trabalho é que vocês ajudaram a nós no nosso trabalho. Meu nome é Emílio, eu tenho oito anos e o que eu mais gostei desse trabalho é que eu aprendi coisas de repórter e como eles fazem para representar esse trabalho. Não há dúvidas de que a educação é o alicerce que se for bem trabalhado, transformará crianças felizes em adultos seguros e realizados. E a parceria com a família é essencial. As famílias também se envolvem junto com a escola e o aprendizado fica. Vivenciar na prática aquilo que foi aprendido em teoria na sala de aula. E hoje os alunos da escola municipal João Guimarães aprenderam um pouquinho mais sobre o que é ser jornalista e como devemos fazer uma reportagem. E aí, garotada, gostaram? Sim! Então dá um tchauzinho lá para a TV do CAR. Tchau! O próximo passo será a visita das crianças à TV do CAR. Aqui elas vão acompanhar como é produzido o jornal. Desde os bastidores até a chegada no estúdio, onde a Isabel Ottoni e a Fernanda Lopes apresentam o jornal do CAR. Essa interação entre o que é real e o que é ensinado nos livros é o que garante a fixação do conteúdo sem que o aluno precise decorar. Quando o conteúdo é vivenciado, a aprendizagem se torna muito mais significativa. Então eu procuro trabalhar sempre nesta linha. Nós já estamos no quarto ano agradecendo sua presença. Você colaborou muito com o nosso trabalho.